Música Olha, não bastasse a greve dos caminhoneiros que causou desabastecimento de combustíveis e também de outros produtos em Manaus, agora são os petroleiros que deram início a uma paralisação de três dias. Eles querem a redução no preço da gasolina e também no preço do gás de cozinha, além de outras reivindicações. A paralisação é nacional. Em Manaus, ela atinge a refinaria Isaac Sabá, que produz mais de 7 milhões de litros de combustível por dia. Além do Amazonas, a petroleira abastece os estados do Pará, Amapá, Rondônia, Acre e Roraima. A paralisação não vai afetar a distribuição de combustível nos postos e também a distribuição do gás de cozinha para venda ao consumidor. Segundo o sindicato dos petroleiros, esses três dias em que vão ficar de greve, a refinaria Isaac Sabá vai continuar com a sua operação e a sua produção normal. Isso porque dos mais de mil trabalhadores, apenas 350 são concursados. São eles que foram convocados a parar. Mas a julgar pelo primeiro dia, o movimento em Manaus não deve ter tanta adesão. É diferente de outras mobilizações, outras greves que já realizamos. Essa greve, ela não tem nenhuma pauta referente à nossa campanha salarial, ao nosso acordo coletivo. Os eixos do nosso movimento são os seguintes. O primeiro, baixar os preços do gás de cozinha e dos combustíveis, a manutenção dos empregos, a retomada da produção das refinarias, o fim das importações de derivados de petróleo, não as privatizações e ao desmonte da Petrobras e pela demissão de Pedro Parente da presidência da empresa. Hoje de manhã, mesmo com a paralisação, o que se viu foi o movimento normal de caminhões e da própria refinaria. Olha, a partir de amanhã, o valor da gasolina vai aumentar nas refinarias. Isso mesmo, é mais um reajuste. Repórter Victor Gouveia traz os detalhes pra gente. Então, Mariana, depois de cinco quedas consecutivas, a Petrobras anunciou hoje um novo aumento no preço da gasolina repassada para as refinarias. O valor, que antes era de R$ 1,95, a partir de amanhã vai ser de R$ 1,96. Só este ano, já foram registrados 13 aumentos e 6 quedas no preço da gasolina. E vale lembrar também que o preço do diesel está congelado em R$ 2,10. Foi um acordo que a estatal fez com o governo devido à greve dos caminhoneiros. A gente não sabe qual vai ser o reflexo desse aumento nas bombas de combustível, já que quem repassa o preço ao consumidor são os donos dos postos. Então, a gente vai ter que esperar para saber se vai doer ou não no bolso do consumidor. Victor Gouveia, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Victor. Que coisa, hein? Olha, devido à greve dos caminhoneiros no país, a Central de Medicamentos do Estado está com o estoque baixo de alguns remédios, como a insulina, que é fundamental para quem tem diabetes. Márcio Azevedo tem mais informações. Segundo a denúncia dos pacientes, há pelo menos 120 dias está faltando, aqui na Central de Medicamentos do Estado do Amazonas, dois tipos de insulina, a degludeca e a lispro. A justificativa que teria sido passada aos pacientes é que a greve dos caminhoneiros acarretou atrasos na entrega desses medicamentos que já teriam sido comprados pelo governo do Estado. Segundo as informações que foram nos repassadas, a previsão é que esses dois tipos de insulina cheguem ao Amazonas somente a partir da semana que vem pelo transporte aéreo, mas não tem nada confirmado. Enquanto isso, quem depende da insulina do tipo degludeca e da lispro tem que ficar esperando, se quiser, adquirir de maneira gratuita pela Central de Medicamentos do Estado do Amazonas. Márcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Márcio. O IBAMA desativou garimpos ilegais dentro da terra indígena Tenharim do Igarapé Preto, que fica lá em Novo Aripuanã, no interior do Estado. Segundo o IBAMA, a atividade está ligada a grupos criminosos. Foram apreendidas escavadeiras, motobombas e uma caminhonete, tudo usado em garimpos ilegais dentro da terra indígena. Outras áreas são monitoradas no local. No próximo bloco, a preparação para a procissão de corpos criste. E ainda, bandidos invadem condomínio de luxo e fazem família de empresário recém. A gente volta já. Música Música